Olha pra mim, diga que sim Por onde andava, onde é que cê tava E aí o seu olhar encaixou no meu Que sorte tem eu Cê não tem noção do bem que me faz Em tão pouco tempo É que um abraço desses não se encontra em uma vida Só uma vez com pegada de amor Na primeira vista e o resultado é nós dois Minha fogueira de amor Sou lenha fria que se voou Eu já sentia e nem te conhecia Fique à vontade pra morar na minha vida Minha fogueira de amor Pior que ela sabe que dói Mas insiste em bater Eu tô seguindo firme e frela Nunca perceber que ainda sou louco por ela Se eu pudesse mudar da minha vida pra dela Vou pegar fogo, olho, vou pegar fogo De dedos poder convencer Eu tô aqui jogado só beijando o copo Tô muito mal mas posso ver o que que tem Ressaca com saudade e não mata ninguém Tô muito mal mas posso ver o que que tem Um sofredor de amor chorando por alguém Tô muito mal mas posso ver o que que tem Ressaca com saudade e não mata ninguém Tô muito mal mas posso ver o que que tem Um sofredor de amor chorando por alguém Me diz o que que tem Pior que ela sabe que dói Mas insiste em bater Eu tô seguindo firme pra ela Nunca perceber que ainda sou louco por ela Se eu pudesse mudar da minha vida pra dela Num estalo de dedos poder convencer Eu tô aqui jogado só beijando o copo Tô muito mal mas posso ver o que que tem Ressaca com saudade e não mata ninguém Tô muito mal mas posso ver o que que tem Um sofredor de amor chorando por alguém Tô muito mal mas posso ver o que que tem Um sofredor de amor chorando por alguém Ressaca com saudade e não mata ninguém Desde o 3D até a montagem, toda a equipe do Robson A gente quer só agradecer, tem só agradecer vocês Por fazerem parte da nossa história Ótimo profissionais cara Pessoas excelentes que não deixou falhar nada Obrigado, obrigado 100% E a gente tá passando aqui pra agradecer demais A equipe do Caverna Filmes E esse cara que é um puta profissional Caverna do céu Que coisa bonita Que filmagem maravilhosa Sua equipe Tá toda a equipe de parabéns Muito obrigado cara Obrigado pela atenção com a gente aí Muito obrigado por fazer parte das nossas vidas Não só da nossa história Agora eu tô fazendo parte das nossas vidas Muito obrigado a você e a toda a sua equipe Pra vocês O DVD que vai sacudir o Brasil Gelado em Rio Rio Go Responde aí Me desculpe pelas horas É que quando foi embora Levou meu sono com você Porque deixou um dia Boa salva, samba, samba, samba Acabamos nossa participação aqui Jorge Henrique A música maravilhosa Acabou por agora Essa moda vai dar um falado Boa salva Pensa numa moda Deixa o coração responder por você Ele vai bater dizendo vai vai Nem tô ligando se alguém tá falando mal de mim Minha prioridade no momento é Manter meu copo cheio Eu penduro cê tô sem dinheiro Fala galerinha, DVD de Jorge Henrique Rafael A gente tá feliz demais de participar Beijo pra vocês Toda a equipe Caverna é nóis É isso aí nossos parceiros Parabéns meninos Obrigado pelo convite A gente espera tá somando muito, viu? Beijo, parabéns torno É isso aí galera A energia tá muito e pouco Cara, vocês vão gostar bastante desse trabalho Os meninos merecem muito Repertório sensacional E pouco Esses três meses aí que a gente veio elaborando O Fabiano fez o convite pra mais os meninos pra produzir Cara, tá muito difícil de encontrar a moda, a música de trabalho O repertório tá recheado de gozes boas Muito de pouco Não, melhor baque de pinga que porre de solidão Bebendo eu sigo sim chorando não Cada moda sofrida uma dose um litrão Paixão não Paixão não Paixão não